Vamos então ao vivo com o repórter Neto Mota. Daqui a pouco a gente traz exatamente o boletim das últimas 24 horas. Tivemos mais um dia com uma alta número de casos e pela primeira vez há muito tempo, uma alta também no número de mortes. Chegamos nas últimas 24 horas a 11 óbitos em 24 horas. A gente lembra que a nossa média estava nos últimos dias aí em 10, 9, hoje chegamos a 11. Mas agora a gente abre o nosso Cidade Alerta Lagoas de hoje, trazendo a porcentagem da ocupação de leitos em todo o Estado. O Neto Mota traz para a gente essas informações ao vivo. Ele vai conversar também com o secretário de Estado da Saúde sobre outros assuntos, sobre esse enfrentamento da pandemia. Mas eu queria que você abrisse já o nosso Cidade de hoje, Neto, trazendo os dados em relação à ocupação de leitos. Porque em alguns municípios já tem 100% de ocupação nos leitos públicos. Não é isso, Neto? Boa noite. Edson, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Não se fala em outra coisa em nível nacional, a não ser a ocupação de leitos, principalmente de UTI. Porque os Estados mantêm leitos clínicos, intermediários e os tão disputados leitos de UTI. Aqui em Maceió a gente tem alguns dados em relação a leitos de hospitais. Como por exemplo, no Hospital do Coração, 10 leitos de UTI Covid, 9 estão ocupados. São 25 leitos de apartamentos para os pacientes da Covid-19 que também estão ocupados. No Arthur Ramos, 23 leitos, 20 ocupados, 40 leitos disponíveis e todos estão ocupados também. Quando se fala em UTI, Maceió, aqui a capital, tem 154 leitos, 107 ocupados, o que representa aí 72%. Já no interior são 122 leitos, 84 ocupados, o que representa 75% dentro dessa porcentagem. No interior tem números também. Arapiraca, 51 leitos, 42 ocupados, uma média de 82%. São Miguel dos Campos, 10 leitos. Os 10 estão ocupados. Então, São Miguel dos Campos e Palmeira dos Índios já estão com 100% dos leitos de UTI ocupados. Em Palmeira dos Índios, são 6 e os 6 ocupados. Eu estou aqui ao lado do secretário de Estado da Saúde, Alexandre Aires, que vai conversar com a gente agora ao vivo. Secretário, boa noite. Hoje, os secretários de todo o Brasil, das 27 federações, acabaram colocando uma carta aberta. Dentro dessa carta aberta, se pede o endurecimento de algumas normas contra a Covid-19. Três delas chamaram a atenção. O lockdown, a possibilidade do lockdown, para quem já está acima dos 85% de ocupação. A suspensão das aulas presenciais e tem também o toque de recolher. Qual a possibilidade, qual dessas está mais real dentro dos nossos dados, para talvez acontecer nos próximos dias aqui em Alagoas? Boa noite, boa noite a todos que nos assistem. Ontem foi um dia de extenso debate entre os secretários de Estado de Saúde. E todos muito preocupados. Se a situação daqui de Alagoas está preocupante, como você disse, vocês não imaginam, ou quem está acompanhando as redes sociais e a imprensa de uma maneira geral, tem visto como está a situação em outros estados. Antes, nós tivemos um colapso somente no Amazonas. Agora, está acontecendo ao mesmo tempo em mais de 15 estados do Brasil. Então, o momento é muito difícil e muito sério. E, diante dessa preocupação, diante da inércia e da omissão de um posicionamento mais concreto do Ministério da Saúde, nós, secretários de Saúde de todo o Brasil, decidimos apresentar essas recomendações, essa carta aberta à nação, mostrando a necessidade de que algumas medidas sejam tomadas para que possamos superar esse momento de dificuldade no Brasil, enquanto nós não temos uma aceleração na vacinação. Qual dessas três possibilidades, por exemplo, está mais próxima, diante dos nossos dados hoje, dos dados aqui em Alagoas? O lockdown, a suspensão das aulas presenciais, ou o toque de recolher das 8 da noite, das 10, na verdade, até as 6 da manhã? Olha, isso foi uma proposição nacional. Cada estado possui a sua autonomia. E aqui em Alagoas eu continuo debatendo, dialogando com os municípios, com a orientação do governador Renan Filho. Então, hoje, a gente não tem essa decisão a curto prazo de suspender as aulas presenciais, de realizar toque de recolher. O que a gente tem dialogado, o que a gente tem buscado é ampliar os nossos leitos, ampliar a fiscalização. É muito importante que você que está assistindo, entenda que o enfrentamento à Covid não pode ser um desafio somente do poder público. Você, cidadão, precisa ajudar, precisa colaborar, precisa fazer a sua parte, porque vai chegar um momento que nós não teremos leitos suficientes para todo mundo. E aí nós poderemos chegar a passar por situações trágicas, como nós vimos na televisão, no Amazonas e até na Itália o ano passado. O senhor acabou citando aí o exemplo de Manaus. Como é que está a questão do acompanhamento em relação ao oxigênio aqui no nosso estado? O oxigênio disponível, disponíveis para os hospitais, os oxigênios disponíveis para as unidades. Olha, nós fomos considerados o estado mais transparente do Brasil. E fizemos um grande planejamento para poder alcançar esses resultados aqui no estado. Então, nós temos EPI, que são as máscaras, as luvas, todo o material necessário para o profissional de saúde. Nós temos isso em estoque garantido para fazer o enfrentamento à Covid. Oxigênio, nós temos oxigênio garantido e suficiente para abrirmos quantos leitos forem necessários para fazer o enfrentamento à Covid. Agora, o que a gente não tem é hospital suficiente para abrir a quantidade de leitos que serão necessários se todos ficarem doentes ao mesmo tempo. Então, essa reflexão é muito importante para que a população entenda, de uma vez por todas, que não dá para ficar saindo às ruas como se nada estivesse acontecendo. O mundo está sendo atingido pela pandemia e em Alagoas não tem sido diferente. Secretário, um outro ponto que gerou mobilização nacional das autoridades foi o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, que divulgou nas redes sociais aquele número de verbas que teria vindo para os estados do Brasil. Ele disse que enviou em 2020 mais de 10 bilhões aqui para Alagoas e muita gente acha que esse dinheiro todo foi investido na saúde, por exemplo. O que vocês têm a dizer sobre esse número divulgado pelo presidente? Olha, eu não vou entrar na polêmica da politização do enfrentamento à pandemia. O que eu tenho para dizer, não ao presidente da República, nem ao ministro, nem a quem está nos assistindo, o mais importante é a gente ter a consciência de que está fazendo o nosso dever de casa. E o nosso dever de casa está sendo apresentado para a sociedade com hospitais de verdade. Eu posso citar o Hospital Metropolitano, o Hospital Regional do Norte e Porto Calvo, o Hospital Regional da Mata, que foram entregues em plena pandemia. Aqui a gente fez pouquíssimo hospital de campanha. O que a gente tem feito é estrutura definitiva para atender a população no enfrentamento à Covid, mas também para outras doenças após esse momento de dificuldade. Secretário, o que o senhor tem visto em relação ao acompanhamento no interior do Estado, junto com os gestores da saúde, junto com os prefeitos? A Lagoas só conquistou, tem conquistado, na verdade, desculpe, esses resultados pela parceria com os municípios. Eu queria agradecer de público, tanto os prefeitos quanto os secretários municipais de saúde, que têm feito um esforço muito grande ao lado dos profissionais de saúde, que têm dedicado as suas vidas nesse enfrentamento à Covid. Então, o enfrentamento é um dever de todos e a gente tem trabalhado de maneira articulada com os municípios. O Edson Moura tem uma pergunta lá no estúdio. Edson. Agradecer a presença do secretário mais uma vez conosco, Neto. Eu queria saber dele exatamente em relação à questão dos leitos. A gente já divulgou aqui que o Estado está aumentando o número de leitos, a gente está com quase 900 hoje ao todo, mas nós chegamos, durante o pico da pandemia, a mais de mil leitos. Há uma previsão de aumento? Precisa ter uma autorização, por exemplo, por parte do governo federal, que a gente sabe que alguns estados agora entraram, inclusive, no STF, para que o governo federal abra, financie mais leitos de UTI. É preciso isso também aqui para Alagoas para aumentar o número de leitos? O Edson Moura falou da situação no ano passado, quando o Estado chegou no pico da pandemia, não só Alagoas, mas todo o Brasil. E aí houve a federalização, entre aspas, de leitos de UTI. O governo federal bancando a possibilidade do governo federal bancar leitos de UTI e, com isso, aumentar para os estados. Aqui em Alagoas existe a possibilidade de novo aumento de leitos de UTI com o governo federal bancando esses leitos. Veja, Edson, a habilitação dos leitos acontece independente do aumento ou da diminuição de casos. É uma parceria e uma pactuação entre os estados, dos estados, na verdade, com o governo federal. Então, isso acontece de uma maneira ou de outra. O que houve foi uma interrupção nessas habilitações e no repasse do recurso. Mas nós já recebemos a garantia do ministro da Saúde de que vai retomar esses pagamentos. E, independente disso, é bom deixar claro que os leitos que estão em funcionamento em Alagoas estão sendo 100% bancados pelo governo do Estado. A gente tem uma organização financeira coordenada pelo governador Renan Filho e pelo secretário Santoro para custear esses leitos que são caros. São leitos caros que estão sendo mantidos pelo governo do Estado. Mas nós temos a garantia do Ministério da Saúde de que, nos próximos dias, eles vão retomar essas habilitações e, consequentemente, o repasse de recurso. Vai haver ou existe a possibilidade das barreiras sanitárias voltarem às rodovias aqui de Alagoas, às cidades e também barreiras sanitárias no aeroporto aqui de Maceió? Isso. Inclusive, isso foi uma proposta lançada aqui por nós, aqui de Alagoas, ontem na reunião geral com os secretários de saúde, para que a gente diminua os voos entre os estados. Não tem sentido. Nós somos um Estado turístico, estamos recebendo turistas de todo o Brasil e nós precisamos diminuir esse fluxo nesse momento de dificuldade. E também acelerar, ampliar, na verdade, a fiscalização nas barreiras. Então, a gente vai voltar com essa fiscalização nas barreiras rodoviárias, mas, em relação aos voos, a gente depende do governo federal, porque o espaço aéreo é de competência do governo federal. Então, a gente está cobrando esse posicionamento, porque manifestamos ontem a nossa posição de que não há necessidade desses voos turísticos estarem vindo para Alagoas nesse momento. Secretário, por último e não menos importante, vamos falar da questão das vacinas. O que é que tem hoje? Tem alguma atualização sobre isso, sobre doses? O governador Renan Filho acabou de viajar para Brasília para pressionar o governo federal na aceleração da entrega dessas vacinas para o nosso Estado. Nós iniciamos hoje, em todos os municípios, a vacinação a partir de 79 anos e estamos na expectativa de que, até a semana que vem, o Ministério da Saúde apresente um novo calendário de remessa de doses para que a gente possa apresentar à sociedade o avanço nas faixas etárias e que a gente dê continuidade na vacinação dos nossos profissionais de saúde. Secretário, muito obrigado pela disponibilidade de estar falando aqui ao vivo junto com a gente. O secretário, inclusive, estava em uma reunião, saiu da reunião para falar com a gente, Edson Moura, mas aí a gente vai acompanhando. Os números chegam a todo momento, as atualizações também são colocadas no portal do governo de Alagoas sobre essas questões dos leitos e a gente continua acompanhando. Volto para você, Edson.